A CIDADE NO BRASIL O CORAÇÃO DO MUNDO, PÁTRIA DO EVANGELHO Hoje, 17 de julho de 2019, é o nosso estudo de número 4 Então, que o nosso Senhor Jesus, através dos nossos amigos espirituais Possam nos conduzir e nos inspirar em mais essa atividade Teremos o auxílio da nossa querida irmã Aramita, que participa com a gente Nos estudos, vem também a agregar Porque todo o trabalho do Cristo é feito de forma coletiva Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 2 A semana passada nós tivemos a nossa querida professora de história Que esteve aqui, nos ensinando um pouquinho sobre a história de Portugal Teve a participação da nossa irmã Aramita E vamos dar continuidade hoje, ok? Item 2 A PÁTRIA DO EVANGELHO Quem leu em casa vai perceber que tem muitos nomes O Humberto de Campos vai retratando praticamente uma série de reis Que estavam vinculados naquele período das navegações Nós vamos retratando os períodos para nós vermos assim A sequência E o mais interessante quando nós estávamos lendo É perceber a condução divina com cada rei Então parece assim que foi acaso ao rei e tal Não é assim não, gente Existe verdadeiramente uma programação Não há acaso A PÁTRIA DO EVANGELHO Dom Henrique de Sagres Que era quem? O navegador Lembra? Nascimento 4 de março de 1394 A desencarnação dele foi 13 de novembro de 1460 Olha aí o período que ele está Finalzinho do século XIV Meados do século XV Então ele foi 1394 Até 1460 Dom Henrique de Sagres Quem é Dom Henrique? A reencarnação de quem? Iléu Que é o nosso estudo do capítulo anterior Jesus conversando com Iléu Qual era a função de Iléu? Iléu era encarregado Ele era o que? Do que, Mita? Dos problemas sociológicos da terra E aí o que o nosso Senhor Jesus disse? Você vai encarnar Reencarnar E vai levar Ensinar o povo a navegar Quando Jesus teve esse diálogo com o nosso Iléu Obviamente A América não tinha sido descoberta ainda Então nós estamos aqui A reencarnação dele é 1394 Então para você ver como a programação divina Não é para ontem É séculos Ok? Então Dom Henrique de Sagres Abandonou as suas atividades na terra Em 1460 Abandonou por quê? Porque ele o quê? Estava realizado Em linhas gerais O seu grande destino Da sua casa modesta Da Vila Nova Do infante Filho de reis Porém não herdeiro do trono É Ele era filho do rei Mas ele não foi Herdeiro do trono Logo não era o primogênito Logo não era o primogênito Onde se encontra ainda Hoje Uma placa comemorativa Olha lá Da sua casa modesta Da Vila Nova Olha aí Quem foi em Portugal Vai lá Vila Nova Do infante Onde se encontra ainda Nessa modesta vila Uma placa comemorativa Como perene homenagem Ao grande navegador Desenvolver a ele Dom Henrique No mundo inteiro Um sentimento novo De amor Ao desconhecido Desde a expedição De Ceuta Essa expedição de Ceuta Foi em 1415 Ele nasceu em que ano? 1394 1394 Para 1415 Quantos anos Tinha esse jovem? 21 Com 21 anos Ele já participou Dessa expedição de Ceuta 1415 Foi a conquista Dos portugueses A conquista de Ceuta Cidade islâmica No norte da África Por tropas portuguesas Sob o comando De João I De Portugal O infante Que nós já sabemos Qual é o significado Deixou transparecer Em vários documentos Que se perderam Nos arquivos Da casa de Avis Que tinha certeza Da existência Das terras maravilhosas Cuja beleza Haviam contemplado Os seus olhos espirituais Num passado longínquo Olha que maravilha Eu vou voltar aqui Dom Henrique Deixou transparecer Em vários documentos Que se perderam Nos arquivos Da casa de Avis Que tinha certeza Da existência Das terras maravilhosas Ele tinha certeza Mas ele é a reencarnação De quem E ele reencarnou Para qual missão Qual era a missão dele Navegação Para justamente Direcionar A descoberta Das Das Américas Ele viu Olha só Aqui Que tinha certeza Da existência Das terras maravilhosas Cuja beleza Haviam contemplado Seus olhos Espirituais Num passado Longínquo Toda a sua existência De abnegação E ascetismo Constituíra Uma série De relâmpagos Luminosos No mundo O que é uma vida Aceta De ascetismo Busca de conhecimento E de Introspecção Meditação E de ascensão Espiritual E de ascensão Espiritual O ascetismo Esse era o movimento Dele Também Reencarnação De Léo Que é o que No passado Longínquo Toda a sua existência De abnegação E ascetismo Constituíram Uma série De relâmpagos Luminosos Luminosos No mundo De suas Recordações Por isso Que nos Escritos Dele Diz que Ele tinha Certeza Ele não Tinha como Afirmar Era só Uma Convicção Íntima Dele De que Ele tinha Certeza Dessas Terras Maravilhosas Ele não Tinha como Saber Então É Esses Relâmpagos De recordações Que ele Que ele Lembra Ele traz Que ele Traz com ele Dessas visões Espirituais Que ele Veio com Jesus No último Quartel Do século Quatorze Lembra daquela Visita que ele Fez com Jesus O último Quartel Do século Quatorze Começa Em 1375 Então Pouco Tempo Depois Olha 1375 Em 1394 Ele Reencarna Foi o ano De nascimento Dele O que a gente Estudou até No livro A Caminho Da Luz A quantidade De Espírito Superior Que vem A Terra Com missões Maravilhosas Chegam Aqui Acabo Se embriagando Com o poder Com o dinheiro E com a vaidade Até cumpre Mas se enrola Porque acaba A fama Não é verdade? A fama Você acaba Como você é uma pessoa Que acaba se diferenciando Do meio Isso já mexe Com a tua vaidade O único espírito Que pode reencarnar Em qualquer planeta E não mais Errar É o espírito Puro Fora isso Qualquer um Pode vir Se enrolar Todo Nós vamos ver No livro Renúncia aos Cílios E reencarnar Via a Terra É de arrepiar Como uma pera espiritual No mundo espiritual Porque você cai Uma série De relâmpagos De relâmpagos luminosos No mundo De suas Recordações Lembrando ele Na condição De Como é o nome? De Henrique De Infante Lembrando e recordando Dele Da condição De Eleo A prova De que Os seus estudos Particulares Falavam Da Terra Desconhecida É que O mapa De André Bianco Datado De 1448 E é lindo Isso Isso é uma obra Psicografada Tá gente? Então É aquilo Que eu vou repetir Eu tive Que pesquisar Tudo Tem aqui Situações Que o nosso Humberto de Campos Ele coloca O apelido Do rei Porque era Parece que cultural Dentro de Portugal Tinha o nome do rei E o rei tinha um apelido Tinha o nome do rei E eu fui anotando Os apelidos Que eu comecei a achar legal E depois eu vim Entender Então Tem um momento Que ele diz Eu vou falar o nome Agora eu vou falar o apelido Gente Isso é uma obra Mediúnica Eu fico assim Sabe? Boca e aberta Então vamos ver aqui Quem é o nosso André Bianco Não consegui Achar a data Do nascimento Mas sabemos Que ele é do século 15 Foi marinheiro Cartógrafo E ele elaborou Mapas Ele nasceu em Veneza Cartógrafo Como é que está aí? Cartógrafo Veneza Século XIV Século XIV Pois é A não ser que ele tenha Nascido no finalzinho Aqui nós achamos Ele nascendo no século XV E o mapa de André Bianco É datado de 1448 Mencionava uma região fronteira A África Nesse mapa Para os... Aí você acha que André Bianco Estava trabalhando sozinho? Não Vamos lá Até que ponto os espíritos Influenciam em nossas vidas? Muitas vezes Muitas vezes São eles Que vos Dirigem Então Há inspiração Para os navegadores Portugueses Portanto A existência Da grande ilha Austral Austral Que quer dizer Que provém do sul Já não era Assunto Ignorado Já sabia Novamente No além Voltamos para o mundo espiritual O antigo mensageiro do mestre Não descansou Quem foi? Porque lembra? Ele já foi Qual foi a data que ele retornou A pátria espiritual? 1460 1460 O nosso querido navegador Dom Henrique de Sagres Volta ao mundo espiritual Eu acho tão legal Essa coisa de você desencarnar E continuar trabalhando Ativa E movimenta Por que a gente tem Tanto apego Às coisas da terra? A gente não consegue entender Que é só um tempo Que nós estamos aqui? Vamos lá Então Novamente No além O antigo mensageiro do mestre Não descansou Chamando-o a colaborar Com ele Numerosas falanges De trabalhadores Devotados À causa do evangelho Do Senhor Procura influenciar Sobre o curto reinado Olha aí Ele procura O nosso querido Dom Henrique de Sagres Vamos chamar ele de Léo Procura influenciar Sobre o curto reinado De Dom Duarte Vamos lá ver Dom Duarte Apelidado de rei filósofo Isso que foi quando ele morreu A desencarnação dele Rei de Portugal E de Algarve Ele nasceu em 1391 Dom Duarte E ele veio a desencarnar Em 1438 Dom Duarte Vamos lá Filho de Dom João I E Filipa Irmão de Sagres Esse Dom Duarte Então vamos lá Dom Duarte Irmão do nosso Henrique E o nosso querido Henrique No mundo espiritual Na condição de Léo Procura influenciar Sobre o curto reinado De Dom Duarte Estendendo Com os seus cooperadores Aí já no mundo espiritual Essa mesma atuação Ao tempo De Dom Afonso V Apelido de Dom Afonso O africano Por sua conquista Na África Foi rei de Portugal E também de Algarve 1438 Até 1477 Como é que está aí? 10 discípulos do rei de Portugal 1412 A 1481 Só ia nascimento e morte Nascimento e morte? Nascimento e morte É Nascimento É Porque é interessante Que eu estava vendo Eu fui pesquisando Menino com 7 anos Estava virando rei Então nós já conhecemos aqui O nosso Dom Henrique Já conhecemos aqui O nosso André de Bianco Já conhecemos o nosso Dom Duarte Que é irmão do nosso Dom Henrique Já viemos aqui agora Para Dom Afonso Dom Afonso V Sem lograr Uma ação decisiva A favor Das empresas Esperada Então Ele teve um curto reinado Dom Duarte Teve essa influência De Dom Henrique Dom Duarte Estendendo Com os seus cooperadores O nosso querido O nosso Iléu Essa mesma atuação Ao tempo De Dom Afonso Quem era o rei Eles estavam ali Tentando intuir Conduzir Para o processo Da navegação Ele disse Eu começo Mas é necessário Que vocês possam Vidar continuidade Sem lograr Uma ação decisiva A favor Das empresas Esperavam Ele inspirou 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 Mas Dom Afonso Isso não rolou Muito não Aproveitando O sonho geral Dos tesouros Das índias A personalidade Do infante Se desdobra Com o objetivo De descortinar Quem é o infante De que ele está falando Nosso Iléu A personalidade do infante Se desdobra Com o objetivo De descortinar O continente novo Ao mundo político Do ocidente Enquanto a sua atuação Encontra fraco eco Junto às administrações Da sua terra O povo de Castela Começa a preocupar-se Seriamente Com as ideias novas Lançando-se a disputa Das riquezas Entrevistas Eleva-se então Ao poder Dom João II Apelido dele O príncipe perfeito Foi rei De Portugal E de Algares 13º rei de Portugal 1455 Em 1495 Ele negociou Com o chamado Rei de Capona O tratado De todos os estados Cujo reinado Se caracterizou Pela previdência E pela energia Realizadora Junto do seu coração O emissário Invisível Quem era o emissário? O emissário Encontra nele Grandes aspirações Irmãs das suas Por isso Por isso que O apelido dele Era o que? Príncipe perfeito A sociedade Deu esse apelido De certa forma Porque ele era bom E o Iléo Conseguiu encontrar Então não é só Uma questão De influência Porque influência Todos nós recebemos Boas E ruins Lembra Do desenho Lá da infância Do Pato Donut Aí tinha o Pato Donut De Capetinha E tinha o Pato Donut De Anjinho E um É interessante aquilo Porque o Capetinho E o Anjinho Ficavam influenciando Não vai pra aula não Falta Por que você vai? Aí vinha o Anjinho Vá pra aula Isso vai ser melhor Pra você Mas o Pato Donut Tinha uma tendência Pra ouvir quem? O Capetinho Qualquer semelhança É mera coincidência Influência Nós recebemos Mas o livre Arbítrio Não é tirar Eu recebo Influência Mas eu faço O que eu quero Me recordo Uma vez De uma reunião Mediúnica O Espírito Nos falou assim Vocês São engraçados A gente Dá ideia Vocês realizam E a culpa É nossa Quando ele fala Aqui do povo De Castela São os reis católicos A Isabela E o Lá o marido dela Que eu esqueci agora Quando o Colombo O Cristóvio Colombo Teve a ideia De navegar pra cá Ele procurou Primeiro Portugal Só que eles riram Da ideia dele E aí ele foi Olha Os reis O povo de Castela Já começou a ficar Preocupado Porque bem Eles estão indo A gente também quer E foram eles Que deram As naus Pro Colombo Que ele chegou Na América Em 1492 Mas por que? Até nesse movimento Então vamos Vamos nos ater aqui A gente tem só uma noção Que nós estamos No século XV Nós estamos falando Pode prestar atenção Nas datas Nós estamos aí Finalzinho do século XIV E praticamente Todo o século XV Lembra que a descoberta Foi em que ano? Em 500 Então foi praticamente Um século Trabalhando para Esse desenvolver Da parte marisma Da parte náutica Olha a trabalheira Do mundo espiritual E essa amorosidade Com o tempo Sabe? Sem a pressa Sem sair atropelando Junto do seu coração O emissário E Léo Invisível Encontra Grandes Aspirações Irmãs Das suas Aí ele vem agora Com o apelido O príncipe perfeito Aí o Humberto de Campos Ele já usa Não usa mais O nome Dom João II Mas ele já usa O apelido O príncipe perfeito Torna-se O dócil instrumento Do mensageiro Abnegado Vamos estudar um pouco Sobre Dom João II O príncipe perfeito A mesma sede De além Lhe devora O pensamento Ele começa a pensar O mar Os barcos As descobertas Tem alguma coisa Em algum lugar Nós temos que descobrir Sabe? Expedições diversas Se organizam O castelo De São Jorge É fundado Por Diogo De Azambuja Nasceu em 1432 Desencarnou em 1518 Com 86 anos Em Portugal Ocupação dele Explorador E militar E como capitão militar Ele foi encarregado Da construção Da fortaleza De São Jorge Na África Essa fortaleza Engana E ela resiste Até hoje Ela é aberta A visitação pública Então olha só Expedições diversas Se organizam O castelo De São Jorge É fundado Por Diogo De Azambuja Na costa Da mina Temos também Temos também O Diogo Cão Navegador português Do século XV Diogo Cão Descobre Toda a costa De Angola Por toda a parte Sob o olhar Protetor Do grande rei O príncipe perfeito Aventuram-se Os expedicionários Mas o espírito Em todos os planos E circunstâncias Da vida Tem de sustentar As maiores lutas Pela sua purificação Suprema Tá vendo? Vou repetir Mas o espírito Em todos os planos E circunstâncias Da vida Tem de sustentar As maiores lutas Pela sua purificação Suprema Entidades atrasadas Na sua carreira evolutiva Se unem Contra as realizações Do príncipe ilustre Isso é óbvio Quando o bem Está seguindo O grupo do mal Se reúne Para atacar Então do jeito Que nós tínhamos aí O príncipe perfeito Esse nosso Dom João Sendo Instrumento Maleável Na mão Do nosso querido Inel Teve também O grupo do mal Que se reuniu Para contra-atacar E ele estava indo tão bem E ele estava indo tão bem E aquilo que diz Só se joga pedra Em árvore Que está dando Fruto E nos faz lembrar O encontro de Jesus Com os discípulos Momentos antes De ser preso A crucificação E quando Nosso Senhor Jesus Começa Ele primeiro faz Uma pergunta O que os homens Dizem do filho do homem E aí Pedro Pula e diz assim Tu és o filho De Deus vivo Jesus de Bem-aventurado És Pedro Porque não é a carne E nem o sangue Que te revelam Mas meu Pai Que está no céu Mostrando que Pedro Estava sobre uma Inspiração divina Nesse mesmo dia Nessa mesma hora Nesse mesmo Bate local Jesus começa A retratar Tudo que Jesus Que ele iria passar A prisão A crucificação A coroa O vinagre E foi dando Uma revolta Dentro de Pedro Que Pedro disse assim Senhor Como queres Que eu acredite Em um Deus bom Se faz Com que aconteça Isso a um filho Que permite Aí Jesus olha Para ele e diz Cala-te Pedro Pois agora Tu falas Como o filho Das trevas Então Eu acho linda Essa passagem Porque você vê Em um momento Ele Quando ele elevou O pensamento Ele teve Uma inspiração divina E Jesus disse Não foi a carne Nem o sangue Que te revelou Mas meu Pai Que está no céu Ou seja Isso não veio Da tua máquina cerebral Essa resposta Foi uma inspiração Do céu No mesmo momento No mesmo momento Então a oração Então a oração Qual é o ponto Qual é o ponto central O que eu posso fazer Que eu tiro Totalmente Essa pessoa Do eixo Ao ponto central Dela A fragilidade O calcanhar de Aquiles É isso Pronto É aqui que a gente vai atacar E ataca E acaba com a gente Isso é o nosso dia a dia O nosso cotidiano É o nosso dia a dia O nosso cotidiano É Exatamente Mas por quê? Porque nós oscilamos Isso não tira A nossa responsabilidade Lembra daquele Que o Espírito Falou pra tia? Nós damos a ideia Mas você realiza Mas não é só a ideia Eles inclusive Incentivam a emoção Então de repente Você tem Uma vírgula De ciúmes Eles conseguem Pegar essa vírgula E transformar isso Em um parágrafo Inteiro Eles potencializam Se tu estás com uma raiva Ele potencializa Aquela raiva Entendeu? É esse o movimento Então basta Uma brecha Pra que isso Se transforme Em um verdadeiro Turbilhão Pra combater isso Evangelho Na prática Na prática E é aquele lance Sabe gente? Nós temos um recurso Maravilhoso Oração Se você perceber Que a coisa Tá saindo do eixo Não deixa sair muito não De senhor Me ajude Porque eu estou caindo Se nós usarmos Chama o papai Ele é poderoso E não há treva Que resista a luz Eu não tenho luz Mas ele tem Então eu chamo o papai E assim Além da oração Eu acho que a questão A 919 do livro Dos espíritos É bem esclarecedora Se você não se conhece Você não sabe Que eles ficam vigiando Qual é o seu desejo central Todos nós Temos um desejo central Cada um tem o seu Mas tem gente Que não sabe Qual é o seu Quais são as suas fragilidades Quais são as suas fragilidades O que lhe chama O que lhe desperta a paixão Então não adianta só orar Porque fica assim Uma oração cega E você vai dizer Não, isso não é comigo Isso não é comigo Ai meu Deus É obsessão Talvez seja auto-obsessão E a pessoa não se dá conta Então conhecer-se a si mesmo É muito importante Muito Muito Por isso É a pergunta do realmente 919 Qual o meio Mais prático Nessa existência Do homem superar Mais ou menos A sua máscima tendência De evitar cair ao mal Mais ou menos isso O sábio da antiguidade Volo disse Conhece-te a ti mesmo Ai Kardec disse Conhecemos essa máxima Mas como fazer isso No dia a dia Ai vem quem responder Santo Agostinho Santo Agostinho Tem até o livro Soli Locrius de Santo Agostinho Que era o que ele fazia Ele diz Faze como eu fazia O que Santo Agostinho fazia Ele chegava em casa à noite Ele passava para o papel Tudo que ele tinha feito Aonde foi E ele ia avaliar Aqui eu errei Aqui eu acertei Aqui eu poderia ter feito isso Aqui eu poderia ter feito aquilo Ele fazia um auto-estudo E no dia seguinte Colocava em prática Então esse nosso movimento Realmente Nós temos que fazer Uma avaliação do nosso dia E em verdade Nós temos que estar atentos Constantemente Em nossos pensamentos Senão a gente cai Olha aqui Entidades atrasadas Na sua carreira evolutiva Então ele diz Ele não diz São espíritos perversos São espíritos maus Está vendo como espíritos escrevem? Entidades atrasadas Entidades atrasadas Na sua carreira evolutiva Se unem contra as realizações Do príncipe ilustre Depois do desastre No campo de Santarém Qual foi esse desastre? No qual o filho perde A vida em condições trágicas Surgem outras complicações Entre a sua direção justiceira E os nobres da época E Dom João II Morre envenenado Em alvor No ano De 1495 Todos bem? Foi bom o nosso estudo? Que bom Que bom Que bom Alguma colocação? Alguma pergunta? Então maravilha Podemos então orar Então vamos agradecer a Jesus Por mais Esse momento de Estudo Nosso Senhor Jesus O estudo da obra Brasil, coração do mundo Pátria do Evangelho Nos faz compreender E entender O teu amor infinito Por essa humanidade terrena A paciência infinita A tolerância Para com todos os nossos erros E esse seu movimento Nosso Senhor De nunca desistir De nós Obrigada Amor de nossa vida Por esse amor Que o Senhor tem A cada um de nós Por essa oportunidade Que o Senhor nos dá De estarmos aqui Aprendendo coisas santas Nos ajuda Divino amigo A retirarmos de nós Esse manto pesado Que tem nos impedido De realizar voos divinos O manto Da rebeldia Muito obrigada Senhor E que esse estudo Possa vibrar em nossa alma E que nunca venhamos A perder Ou a não ter Esperança Porque o estudo Nos revela Que o Senhor Está conosco Esse barco Está com a direção Comandada Portísio Muito obrigada Amor querido E agradecemos Aos nossos Amigos espirituais Aos nossos Mentores Que conduziram Mais uma vez Esse nosso trabalho Em nome do nosso Senhor Jesus Graça te damos Amém